Na AbaCut a gente encontra transições de duas maneiras diferentes. A gente tem, dentro do MediaPool, um atalho rápido para as principais transições, que a gente encontra aqui embaixo. Isso também aparece na pasta de SyncBeans, porém não aparece nas outras. Em transições, títulos e efeitos, aqueles atalhos rápidos não aparecem. Mas aqui, tanto em MediaPool quanto em SyncBeans, a gente encontra aqui o atalho rápido para as principais transições. E o outro caminho é vindo aqui no painel de transições, onde tem todas as transições, tanto da categoria de vídeo quanto da categoria de áudio. Vamos começar pela transição básica. Vou vir aqui em MediaPool e a gente vai posicionar aqui a régua. Eu vou mudar aqui para a régua livre e vou posicionar aqui ela no comecinho, num corte. E agora, se eu clicar neste botão, eu inseri uma transição padrão, que é o CrossDissolve. A gente pode aumentar e diminuir o CrossDissolve tanto aqui em cima, na timeline estendida. Eu vou diminuir até ficar com 10 frames, a gente consegue ver aqui pela marcação numérica. Como eu também posso ajustar aqui embaixo, clicando e arrastando, até também ficar com os mesmos 10 frames. Muito simples, não? A gente também poderia ajustar aqui pela tela, por aqui, clicando e arrastando, até chegar na duração que a gente deseja, ou na posição que a gente deseja. Se eu quiser colocar uma outra transição, basta eu posicionar a régua no outro ponto e clicar novamente no atalho. E a gente tornou mais uma transição. Vou vir aqui em cima e eu vou encolher até ter somente 10 frames. Pronto, agora os dois têm 10 frames. Vamos colocar agora uma transição de áudio. Vou posicionar aqui a régua no começo. Vou selecionar aqui o meu áudio. Vou vir agora em transições. E eu vou vir em áudio. Para adicionar uma transição de áudio, você vai vir aqui em transições, áudio. Você tem três opções diferentes de CrossFade. Um, ele vai aumentar um pouquinho o volume durante a transição. O outro, ele vai diminuir. E esse, ele mantém o mesmo volume. É esse que a gente vai utilizar. E, inclusive, ele é a transição padrão. A gente sabe disso por causa desse ícone. Para inserir ele, a gente pode inserir dessa vez clicando aqui. E aqui embaixo a gente vai definir. Se a gente quer inserir no início do clipe, no final do clipe ou no corte. No caso, a gente vai colocar aqui que a gente quer inserir no início. E pronto, está aqui a transição. Novamente, a gente pode regular tanto aqui em cima quanto lá embaixo. Agora eu quero inserir no final. Então, eu vou clicar no mesmo clipe. E vou clicar neste botão para inserir no final. Dá para ver que ele já inseriu ali no fim. E aí eu vou também esticar para que ele tenha uma duração bem longa. Assim, ele vai aumentar bem suave o volume da trilha. E vai diminuir também bem suavemente o volume da trilha. E se eu quiser remover uma transição? Eu apliquei e não quero mais. Eu posso clicar aqui e apagar. Posso também fazer isso aqui embaixo. Selecionando e clicando em apagar. Ou então, eu posso utilizar um dos atalhos rápidos, lá novamente no Media Pool. Este atalho aqui. Ele se chama-se Cut, porque ele volta a ser um corte normal. Cliquei, ele removeu a transição. Vou apertar Ctrl Z para que a transição volte, porque na verdade a gente quer ela. O último atalho rápido é para a transição Smooth Cut. O Smooth Cut é para quando você tem um corte seco num vídeo, durante uma fala de alguma pessoa. A gente não tem durante essa edição, então eu vou inserir um clipe novo lá no final da timeline. Vamos vir aqui nas Brutas e vamos pegar aqui a resposta 2. E eu vou clicar aqui que eu quero inserir ela no final da linha do tempo. Muito bem. Agora vamos procurar um trecho de silêncio. E vamos fazer aqui um corte. Deixa eu colocar aqui no modo de timeline fixa. E eu vou navegar. E aqui, aqui a gente tem um trecho de silêncio. Imagina que eu quero tirar os silêncios para deixar o vídeo mais dinâmico. Então eu vou selecionar ele. Apertei o atalho Ctrl B para fazer um corte. E aí para encolher, eu vou puxar aqui com a ferramenta de trim até aquele ponto. Agora se a gente assistir, a gente consegue ver que tem um corte seco. Para diminuir essa sensação do corte seco, desse pulo na tela, a gente pode usar agora a ferramenta aqui de transição smooth. Clico nela e ele adicionou aqui a transição. Essa é uma transição que vai tentar morfar os pixels, movimentando os pixels para tentar mesclar melhor um pixel com o outro. E assim fazer com que a transição seja menos perceptiva. Ele é meio pesado, então pode precisar que você ligue aqui em playback a opção de render cache smart para que o DaVinci Resolve vá processando esse arquivo e guardando ele nos arquivos temporários da sua database para quando você voltar e fazer o playback novamente, ele já ter processado uma vez e guardado esse arquivo processado. Aqui a gente vai escolher smart porque daí ele vai escolher quando que ele quer ou não guardar processos que ele já fez como vídeo dentro da database. Se você colocar como noni, ele nunca vai guardar nada, tudo que ele processar vai ser ao vivo, tempo real, e aí essas coisas pesadas você vai acabar não conseguindo assistir como realmente fica. E em user você teria que manualmente definir para cada efeito, para cada clipe, quando ele vai ou não gerar um render cache, porém você não consegue fazer isso ainda na aba de cut. Então aqui o ideal seria deixar em smart. Agora que está em smart, você pode assistir algumas vezes até ele processar por completo esse efeito e você conseguir ver o resultado. E a gente já consegue perceber como ficou bem mais suave. Não fica perfeito, dá para perceber que tem um pequeno fade no meio desse efeito, mas já é bem mais suave. E daí o que você pode fazer é regular a duração, para tentar achar a duração ideal, no qual fique mais disfarçado o corte, mas que não fique tão perceptível que há um efeito. Se você não quiser mais a transição, você posiciona aqui a régua, clica neste botão e ele volta a ser um corte convencional. Mas no caso a gente não quer nem esse trecho de vídeo, então vou selecionar e apagar. Vamos agora colocar outro efeito de transição entre a vinheta e o vídeo. E a gente quer colocar aqui um efeito diferente. Eu queria que a imagem ficasse totalmente preta e daí revelasse outra imagem. Então a gente vai colocar aqui um efeito chamado Tip to Color. A gente encontra esse efeito aqui em Transições, Transições de Vídeo, Categoria de Dissolve. E a gente vai procurar aqui por Tip to Color. A gente pode selecionar ele, posicionar aqui a régua na posição correta e clicar aqui no atalho, ou clicar e arrastar e posicionar no momento em que a gente quer a transição. Agora, quando a gente assistir, ele já vai mudar para uma cor conforme ele vai revelando a animação. Está um pouco longo, vou deixar menor e vamos assistir novamente. Ok, só que eu queria que ele fosse para o preto e não para o branco. Infelizmente, aqui ainda não há uma opção para você regular. Mesmo que você clica com o botão direito, dê um duplo clique ou clica aqui na tela, ele não aparece em uma interface gráfica que permita que você regule. Nem mesmo aqui em cima, no painel Transições, se você clicar aqui com o botão direito, ou vindo aqui no menu, ele não revela para você uma opção de editar a transição que você inseriu. Por isso, a gente vai ter que vir aqui na aba de Edição. Aqui em Edição, a gente seleciona esse mesmo corte. Acesse aqui no cantinho o Inspector. E aqui no Inspector, você pode regular a cor. Todos os efeitos de transição vão ter alguma coisa que você possa regular aqui no painel Inspector. Até mesmo o cross dissolve que a gente colocou lá no começo. Eu vou voltar aqui para o começo da timeline. Selecionar aqui os cross dissolve que a gente tinha aplicado. Perceba que aqui no Inspector eles também têm opções para você regular esse cross dissolve. Eu vou voltar aqui para a abacate. E vamos colocar outros efeitos diferentes. Vamos, na verdade, nessa tela inicial, ao invés de colocar um cross dissolve, vamos colocar um que tenha movimento. Então, ao invés de dissolve, eu vou fechar essa categoria. Basta clicar aqui em Close. Vou clicar no nome duas vezes para ele fechar. Também não quero o íris. Íris são transições com formatos. Então, ele faria um formato de um diamante, de um oval, de um triângulo, enfim. É como se tivesse um recorte na tela com esse formato. Na sequência, a gente tem aqui de movimento. Daí tem o push e o slide. O push empurra o arquivo e no outro ele desliza o arquivo. Vamos usar aqui o push. Vou substituir. E dessa vez a gente consegue ver que ele faz o movimento de entrada. E eu vou colocar esse mesmo movimento no final. Você tem várias categorias aqui que você pode explorar. Cada uma vai ter um tipo de movimento ou de desenho diferente na transição. E você pode classificar aqui as que você gosta mais. Quando você encontrar as que você gosta mais, no caso aqui, por exemplo, a push, eu vou clicar com o botão direito, e vou adicionar aqui como favorito. Também vou vir aqui em dissolve, colocar cross dissolve como favorito, tipo de color como favorito. E daí você pode ir favoritando as transições que você gosta mais para encontrar essas transições favoritas. Mas perceba que não aparece aqui ainda no modo de cut. Para você acessar as favoritas, é lá em edição. E aqui em edição, se você acessar aqui o painel de efeitos, você tem aqui os seus favoritos. A gente consegue ver aqueles três que eu favoritei. O push, cross dissolve, e o tip to color. Por hora, ainda não aparece na aba cut, mas imagino que em algum momento vai ter também aqui uma separação somente com os favoritos. E aí E aí E aí E aí E aí